A baronesa dormia, a voz da voz de Caruso recuava no teatro vazio Aqui nessa hora é que ele nasceu, segundo o que contaram pra mim Joaquim era o mais novo, antes dele haviam seis irmãos Cresceu o filho bizarro, com o bizarro dom da invenção Louco, Joaquim louco, o louco do chapéu azul Todos falavam e todos sabiam, onde o cara apontava mais um Joaquim, Joaquim Nada loucura, nada as ideias Joaquim, Joaquim Quem eram esses canalhas, que vieram acabar com o time? Muito cedo, ele foi expulso de alguns colégios e girou, nessa lama eu não me afundo mais Reformou uma pequena oficina, com a grana que ganhara, vendendo velhas invenções Levou pra lá seus livros, seus projetos, sua cama e muitas roupas de louco Sempre com frio, fazia de tudo, pra matar esse inimigo invisível A vida ia veloz nessa casa, no fim do fundo da América do Sul O gênio e suas máquinas incríveis, que nem mesmo Júlio Velho sonhou Aos olhos do jovem profeta, vendo coisas que só ontem fui ver Uma eterna equitude, virtuosa revolta, conduziam liberdade Dezembro de 1937, uma noite antes de sair Chamou a mulher e os filhos e disse Se eu sumir, procurem logo por mim E não sei bem pra onde foi Só sei que teria gritado a uma pequena multidão Ou o porto tirano e sua linha de onda Nosso cuspe e o nosso desprezo Joking, joking Na onda a loucura, fumar as ideias Joking, joking Quem eram esses canalhas, que vieram acabar de um tiro No meio da madrugada sozinho Ele foi preso por homens estranhos Embarcaram no navio escuro E de manhã não foram pra capital Uns dias mais tarde, cansado com frio Joking queria saber onde estava E num ar de cigarros E num ar de cigarros, nos lábios de cobre Ele ouviu os tais onde vai morrer Jogado numa cela obscura Entre o começo do inferno e o fim do céu Foi assim que demonstra muitas histórias A mulher enfim o encontrou E ele ainda ficou ali por mais dois anos Sempre um homem livre, apesar da escravidão As grades do frio As grades do frio, mais novos projetos Entre eles um avião Lindo a dia na guerra Quando o Joking louco saiu da prisão Os guardas queimaram os projetos e os livros E ele apenas riu e se foi E Satolepe alternou o trabalho Com longas horas sobre o sol Num quadro de vidro Num terraço da casa Lendo Arthur, Rambô, Breton Joking Joking Nada loucura Um mar das ideias Joking Joking Quem eram esses canalhas Que vieram acabar contigo No início dos anos 50 Ele sobrevoava o laranjal No avião construído apenas das lembranças Do que escreveram na prisão E decidido a fazer outros, outros e outros Joking foi ao Rio de Janeiro Aos órgãos certos Os competentes de coisa nenhuma Tiraram uma licença O sujeito lá responsável por essas coisas Lhe disse Está tudo certo, tudo muito bem O avião é surpreendente Eu já vi Mas a licença não depende só de mim E a coisa assim ficou por vários meses O grande tolo lambendo o mofo das gravatas Na luz esquecida Até salas espera O louco seu chapéu Um dia alguém lhe mandou um bilhete decisivo E claro, não assinou embaixo Diz isso, estava escrito Muitos outros já tentaram E deram com os murros na água É muita pressão Muito dinheiro Nem Deus conseguiria E o louco cansado O gênio humilhado O outro volta pra casa Joking Joking Nada loucura Do mar das ideias Joking Joking Quem eram esses canalhos covardes que me assinaram